Eu perdi as esperanças de te encontrar, outra vez, eu vou crer Eu tento te dizer que impossível te esquecer, eu vou crer Então olha pra mim, diz que vai ficar, me sente saudade, espera pra quem está de passar Já me passou, eu sei que meu amor, me sente que afasta no seu corredor Oh, 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 me sente que afasta no seu corredor Oh, 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 me sente que afasta no seu corredor Eu perdi as esperanças de te encontrar, outra vez, eu vou crer Eu perdi as esperanças de te encontrar, outra vez, eu vou crer Tinta-feira, 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 Tinta-feira. Tinta-feira, Tinta-feira, Tinta-feira. Tinta-feira, Tinta-feira, Tinta-feira. Tinta-feira, Tinta-feira. Tinta-feira, Tinta-feira. Tinta-feira, Tinta-feira.